Fala galera, Guilherme Sanches aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay E hoje eu vou falar para vocês como entender as tuas unidades aqui no Lord of the Rings Rise to War Tem unidades que tem peculiaridades e algumas unidades que são melhores para algumas coisas e outras para outras Vamos falar disso no vídeo de hoje Vamos lá então Vamos lá então Talvez tu não tenha ainda a disponibilidade para recrutar todas as unidades assim como eu Eu não consigo recrutar todo mundo ainda Então eu não conseguiria vir aqui em recrutar Vir aqui em recrutar E analisar todos os tipos de unidades diferentes que eu posso ter Eu sei que eu preciso de alguns arqueiros, já vou deixar aqui Mas o que eu realmente preciso é saber que unidades cabem melhor em cada comandante Como é que eu vou analisar cada unidade e me programar até para um possível late game Se eu não tiver conhecimento de todas as unidades Mas Guilherme, como é que tu vai ter esse conhecimento? Simples, tu vai vir aqui em construir E aqui nessa parte de construir Tu tem como saber todo tipo de unidade que tu vai ter acesso básico Não vai ter as águias e outras coisas assim Ou aquelas unidades especiais Porém, vão ter as unidades básicas que tu pode ter por padrão Então vamos por exemplo ver aqui em Gondor Por exemplo Eu já mostrei para vocês naquele vídeo grandão da Elwyn Que ela tem uma habilidade muito boa com cavaleiros E uma outra habilidade muito boa com ataque corpo a corpo Como é que eu vou me programar para fazer o melhor uso dessa habilidade? Porque por exemplo Aqui o guarda da torre ele é corpo a corpo Então ele aproveitaria essa habilidade Já aqui por exemplo O arqueiro a cavalo ele é uma unidade montada de longo alcance Ele não faria proveito das duas habilidades Ele faria proveito de uma só das habilidades Só que Olha só que legal O catrafractário ele é uma unidade montada corpo a corpo Então ele usa as duas habilidades da Elwyn por exemplo Então aqui eu consigo estar sabendo esse tipo de coisa e me programar Só tem um detalhe que é importante tu te ligar nesse momento Que é aqui Unidades por comando Cada ponto de comando do teu comandante Dá determinada quantidade de unidades a mais para ele ter no campo Para ele usar No caso dos cavaleiros Tu tem que controlar muito isso Porque por exemplo Olha só Cada ponto de comando dá direito a 50 unidades Aqui cada ponto de comando dá direito a 100 unidades Vamos fazer uma comparação básica aqui Então o guarda da torre ele tem de 12 a 15 de dano Aqui ele tem de 26 a 35 PV 40 PV 94 Defesa 61 Defesa 78 Cerco 18 Cerco 23 Velocidade 59 Velocidade 110 Essas são as coisas que tu precisa controlar Para algumas situações vai ser muito melhor Obviamente tu ter uma unidade de cavaleiros Para outras coisas vai ser melhor tu ter uma unidade de pessoas a pé Porque por exemplo A gente viu que a defesa desses caras É superior à defesa ali É claro que como eu sou de Gondor Daqui a pouco eu vou poder Aumentar meus aposentos no menorianos Para o nível máximo ali E poder pegar o cavaleiro cisne E aí o cavaleiro cisne ele avacalha com a brincadeira né Que ele é um cavaleiro Unidade por comando ali Então já fica totalmente diferente Então aí tem algumas coisas que são interessantes que tu saiba Essas informações Todas tu pode ter de todas as classes De todas as raças aqui por exemplo Ah Guilherme eu ainda não tenho O arqueiro de nível Y Lá dos Rohirin Mas ele tá aqui Eu posso abrir ele mesmo não podendo recrutar E ver as informações dele Ver qual é a habilidade que eu posso Pegar dele Ver quais coisas ele tem em comum Por exemplo Aqui ó Eu não tenho aqui direito O campus de treinamento aqui dele Mas ele tá no nível 5 aqui Eu já posso pegar o Dunedan Porque o Dunedan Eu tenho ele desde aqui Que eu já uso o Dunedan Por quê? Porque é uma unidade que eu gosto muito de usar Porque ele tem Embora ele tenha uma defesa baixa Ele tem uma velocidade muito boa E ele tem um dano até que razoável Se tu for comparar aqui 12 a 15 15 a 22 Então ele dá mais dano As minhas A minha unidade do Aragorn Usa Dunedans como Força de combate Então vai do que tu vai utilizar Aí no teu personagem Se teu personagem tem bônus pra arqueiros Eu te recomendo desde o começo do jogo Investe aqui nos anões Porque Repara uma coisa nos gondorianos Os gondorianos não tem nenhuma unidade de ataque à distância Tu vai precisar dos anões Aqui Tem esse campo de treinamento Dos lançadores de machado É a primeira coisa que tu vai conseguir liberar E tu já Te gruda aqui Pra conseguir esses lançadores de machado Ou então depois Ou os aposentos dos elfos Aqui pra pegar Uns elfos montados Lembrando que cada raça Tem as suas unidades especiais Por exemplo A unidade especial Que só os gondorianos podem contratar É esse aqui O cavaleiro cisne Os roherim vão ter Só uma deles Os anões vão ter só uma deles Os elfos vão ter só uma deles E aqui é claro Eu não posso contratar unidades De Isengar Nem de Mordor Porque eu estou do outro lado da guerra Falando Propriamente dizendo Então isso aqui É como tu analisar E montar a tua estratégia Ou seja No meu exército Vamos pensar assim Da Elwyn O que que vale mais a pena Pra ela ter? A minha unidade Mais forte De cavaleiros Que atacam corpo a corpo Por quê? Por quê? Porque se eu vier nos meus comandantes Vierna Elwyn Nas habilidades dela Ela tem a habilidade Rohirin Que dá dano pra unidades montadas E ela tem a habilidade escudeira Que dá dano pra unidades Aliás Que reduz o dano de unidades Dano recebido de unidades corpo a corpo Então ela é muito boa nisso Então eu vou fazer um vídeo depois Falando só dela nesse sentido Então galera É outra coisa O Telden não tem essas mesmas habilidades Pro Telden Tanto faz Se tu vai botar unidades montadas nele Que vão ser arqueiros Se vão ser o que lá Desde que sejam unidades montadas Pro Telden Tu já tá fazendo uma coisa mais bacana Então Pra cada um deles Serve um tipo de unidade diferente Como mais bacana Por exemplo Pro Gandalf Se tu tiver ali Por exemplo Que Outros tipos de unidades especiais O Gandalf O Gandalf tem a habilidade Povos livres Que é pra homens Elfos, anões E hobbits Então Se tu for colocar Águias Fantasmas Esse tipo de coisa nele Ele não vai habilitar Isso aqui Então Tu tem que cuidar Que tipo de construção Tu tá fazendo Nos teus personagens Cada um deles Tem um tipo de construção Cada um deles Tem habilidades Que são únicas deles E que fazem toda a diferença Na hora de tu escolher O que que tu vai fazer No combate Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado A entender um pouco As tropas Entender um pouco Os soldados Então Se valeu a pena Cara Dá um like aí Isso ajuda bastante o canal Comenta O teu comentário Ajuda muito Nas minhas estatísticas Ajuda o Youtube A entender que o vídeo Foi útil pra ti Compartilha com os teus amigos Esse vídeo Porque a informação Nunca é demais E ajuda bastante o canal E Até a próxima Cara Fui Ativa o sininho aí Cadê a bolinha? Tchau 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 Tchau